Música Olá, sou o Matheus Pazinato, guarda-redes do Moreirense. Qual a melhor defesa da tua carreira? Ah, dessa época contra o Porto. E queres explicar como é que foi? É, foi uma dupla defesa, foi a cabeçada do Tareme, que eu consegui tocar de leve. A bola vem na barra, volta e depois, basicamente, queima-roupa, o Marek cabecei. Então, para mim, foi a principal. O teu guarda-redes favorito da história? Da história? Olha, pelo título, pelos títulos, enfim, eu acredito que Itafarão. Vai partir, Cocu, na perna esquerda. Ele Itafarão! O jogador que te marca mais golos nos treinos? Olha, dessa época, tem bastante aí. Não, a críticos avançados, geralmente, o Rafa, o Galego, eles costumam fazer bastante golos aí, né? A tua comida favorita? Churrasco. A palavra portuguesa que mais gostas? Pois. 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 O maior sonho que ainda tens por cumprir? Olha, jogar uma Champions League, né? E também, me almejar também chegar na seleção brasileira. Querias fazer 12 defesas e sofrer um golo? Ou fazer apenas uma defesa e zero golos feridos? Uma e zero. Sem sobredúvidas. Arriscar e sair sempre a jogar pelos centrais? Ou bater sempre longo na frente para os avançados? Longo na frente para os avançados. Não há risco. Se preferia, não há risco. Defender um penalti nos descontos e segurar o empate? Ou não fazer qualquer defesa e mesmo assim vencer o jogo? Fazer qualquer defesa e mesmo assim vencer o jogo. Sempre? Sempre. Sempre ganhar o jogo é melhor. Ouvir o hino da Liga dos Campeões? Ou o hino nacional do Brasil? Nacional. Nacional do Brasil. Acho que é a máxima. Como os portugueses chegarem na seleção de Portugal e ouvirem o hino, não tem jeito. É o sonho máximo. Nos vossos treinos, preferias defender um penalti do Jan Mateus ou do Alex Soares? Do Jan. Do Jan. Ele bate bem. Bom batedor. Bom batedor. Dá-me de baixo. É, apesar que ele ouve uns conselhos que eu dou para ele, então preferia ele. Preferia ele. Dois defesas do teu atual plantel com nacionalidade portuguesa? Defesas. Afonso e Abdu. Dois jogadores que já marcaram nove ou mais golos na Liga Noz esta temporada. Pedro Potti do Sporting. E vamos, 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 sei lá. Enfim, Medi, Taremi. Ai, mas já foi fora. Ah, não, 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 não estou a contar, não. Eu não estou vendo o cronômetro. Oito segundos. Não, não, Medi. O Medi saiu antes do set. O Medi saiu antes do set. Pode ver. Dois treinadores que já conquistaram troféus ao serviço do Morinense. É difícil para mim, cara. Não, não vou, não vou, não me venho ao tempo. Três clubes contra quem ainda não sofrestes golos nesta época na Liga Noz. Foi o Malicão, Belenenses e... Acabou o tempo. Foi o Nacional. Foi o Nacional. É que é muito, você fica a pensar aqui muita coisa. Olha para mim. Ó, aqui, tem o quanto bom é esse. Não muda, não muda. Facilitei. Para não sair daqui sujo. Está chegando agora. Menino bom. Tem um grande futuro. Então, dá um moral para ele. Malta, espero que tenham gostado. Um grande abraço. E sigam a Liga Portugal.